Fala aí galera, beleza? Jogos Maquinara no Sermenza mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês golpes que a WWE baniu. Lembrando galera, tem alguns golpes aqui que estão em uso atualmente, mas eu os considerei até porque eles ficaram algum tempo banidos. Antes de começar, claro, gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo e você que é novo aqui no canal, se inscreva. Um golpe que a WWE baniu foi o Muscle Bust, esse que era um dos finalizadores do Samoa Joe ao lado do Coquina Clutch. Até o dia em que Samoa Joe aplicou esse golpe em Tyson Kidd em uma live event e lesionou feio o pescoço do lutador. Levando a WWE ao banimento do finalizador, deixando assim o Samoa Joe somente com o Coquina Clutch. Um golpe que também é finalizador e ficou banido por um tempo foi o Curb Stump. Finalizador esse que é do Seth Rollins, golpe que você dá um pisão na cabeça do seu adversário. Ele ficou banido por um tempo, aí depois a WWE liberou o Seth Rollins para utilizá-lo novamente. Já que falamos de Seth Rollins, vamos falar de um outro golpe dele que também foi banido. Esse continua até hoje, que no caso é o Buckle Bomb. Aquele golpe que o Seth Rollins jogava seu oponente no corner. O grande motivo do banimento foi a lesão de vários nomes, como Fimbelo e Sting. Sting inclusive até aposentou por causa disso. Outro golpe que ficou banido por um tempo, e hoje é raro de ser utilizado, é o Canelo e Destroya. Golpe esse que é muito legal, mas quando é aplicado da maneira correta. Pois do contrário, é um noviçade bastante perigoso, que pode quebrar o pescoço do adversário. Depois de muito tempo, a WWE liberou para apenas dois nomes fazendo esses golpes. No caso, o Rei Mistério, que até parou de fazer, e o Adam Cole. Onde até então é o único que tem feito. Não duvido um dia, a WWE proibir Adam Cole também de fazer esse move. Mas o fato é que esse golpe ficou por um longo tempo banido pela WWE, e até hoje o seu uso é bastante limitado. Outro golpe proibido, esse daqui a WWE baniu uso dele completamente, é o Pile Drive clássico. Você não confunda com o Tombstone Pile Drive do Undertake. Esse no qual me refiro, é o clássico que a WWE baniu seu uso, por ser bastante perigoso o modo no qual é aplicado. Move esse que já não só quase terminou uma carreira, mas também uma vida. Que no caso foi Stone Cold, onde Owen Hart, em um combate contra ele, foi aplicar esse golpe, e literalmente quase não quebrou o pescoço de Stone Cold, de uma maneira que ele não podia sair vivo. Então, após alguns superstars usarem em ocasiões especiais, já que seu uso era limitado, a WWE decidiu banir o uso dele completamente. Um golpe que parece, mas não é fácil de ser aplicado, é o Punt Kick. Esse que é um dos finalizadores do Vibram de Orton, ao lado do Arqueuro. Geralmente ele aplica quando está como Hill, mas é um move que aparenta ser fácil, porém não é. Se tiver algum erro, o Super Stack receber pode lesionar o seu pescoço gravemente, ou fraturar alguma parte do rosto. E a WWE limita o uso dele especificamente para Randy Orton, já que esse golpe é usado especificamente quando ele está a Hill, e são em ocasiões especiais. É raro ver ele usando, por ser um Finch bastante perigoso, e que inclusive ficou até banido por um tempo. E com a menção honrosa, eu trago o Boring Hammer. Esse golpe que a WWE limitava algum superstar de usar, era raro ver algum superstar fazendo ele, só que a WWE pegou e baniu ele definitivamente, deixou esse golpe aí sem utilidade, até porque com esse golpe aí o superstar podia ferrar muito o pescoço do outro, e podia até causar algum falecimento de alguém.